Eu conto os dias pra te encontrar Tô ansioso pra poder te ver O calendário cansou de me olhar Vai ser emocionante quando isso acontecer Só não se assuste quando enxergar Eu caminhar no sentido a você Guarde as palavras que eu vou te falar Que vão ser exclusivas diretas pra te beber Vai tomar no copo meu coração tá gelado Só a vaga lembrança que estragou meu passado Você me deixou só, só com gostosa do lado E eu tô com dó só na nota do meu tricolado Vai tomar no copo meu coração tá gelado Só a vaga lembrança que estragou meu passado Você me deixou só, só com gostosa do lado E eu tô com dó só na nota do meu tricolado Ainda sinto sua falta, seu cheiro ainda tá na lala Pensa em você sentando E mesmo assim me faz pensar Sua azetina ilumina o pique candeeiro Devo curtir, não me ilude, pois sei que é passageiro O seu perfume ainda pare a pela goma Sua manga e gosto daquela que era roxa Meu estupinha ainda quer me deixar louca Então tá, ela joga a rabeta aqui no colo do menor Então tá, eu não volto país porque eu prefiro ficar só Então tá, ela joga a rabeta aqui no colo do menor Então tá, eu não volto país porque eu prefiro ficar só Pegou minha ex amiga porque dei o troco em tu Namorei você e mais um O coração é bandido e na sua mente faz um zum zum, zum 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 Pegou minha ex amiga porque dei o troco em tu Namorei você e mais um O coração é bandido e na sua mente faz um zum zum, zum zum, zum 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 Tentar me dar troco achando que tô magoada Não dou nada O bom da amizade é seu amigo indo lá pra casa Dando tapa na minha rafa, com a boca deixou molhada Tentou me dar troca, achando que tô magoada Não dou nada O bom da amizade é seu amigo indo lá pra casa Dando tapa na minha rafa, com a boca deixou Na relação da gente eu não vejo o futuro Foda que ela é linda e faz até seguir chegar no escuro Eu não queria que fosse assim, mas eu te juro Quando ouço sua voz ainda imagina a gente Te juro, te juro, te juro, te juro Desculpa a goba e cai pra pista, abduzir todo mundo Te juro, te juro, te juro, te juro Desculpa a goba e cai pra pista, abduzir todo mundo Tô louco pra te ver de novo E outra vez te ver sorrindo Lembrar de como tudo foi bem louco E fazer de novo você virar o meu conforto Só não dá valor, eu não tô valendo nada Vai favor, desce firme Não se faz de complicada Dá valor, eu não tô valendo nada Vai favor, desce firme Não se faz de complicada Hoje eu tô na putaria Mas um dia eu fui de casa Tudo muda nessa vida A fila anda mas nunca acaba Hoje eu tô na putaria Mas um dia eu fui de casa Tudo muda nessa vida A fila anda mas nunca acaba O seu olhar ainda ilumina o meu coração Eu vou curtir, não me ilude, pensar em evolução Marca de base manchou o meu manto do timão Ainda não esqueci seu beijo nem o seu batom Só não quero ficar sozinho nesse louco mundão Se for pra ser eu não sei Deus tá na decisão Deus tá na decisão Sozinho não fico não Eu cansei de me apegar Fica só que é melhor se me apaixonar Que dá uma pior Se tua mão focado em uma só Eu não quero saber dessa tal proposta De voltar contigo e me arrepender na hora Eu só quero saber dos bailão que foca Se me trombar no jet Vira a cara e vai embora Vira a cara e vai embora Chora Tão suave de me ver na pressão Ver a vida sorrindo é tão bom Sente a melodia do fulhetão Junto com o grave do paredão Ao Vicente e o Pereira no som Faz todas elas descer até o chão Para não dançar com a tia com a mão Pra não perder boa Eu só quero saber dessa tal proposta De voltar contigo e me arrepender na hora Eu só quero saber dos bailão que foca Se me trombar no jet Vira a cara e vai embora Então pensa no tempo que eu tava do seu lado Muito apaixonado, tava equivocado Por querer amar você Mas que droga de amor Quem não chorava chorou Minha mãe até me avisou E eu não quis escutar Sua amiga me ligou Perguntou como é que eu tô Se eu já tinha alguém Se não tivesse ela tava lá Se você voltasse Pitada de ouro Cajada de croco Querendo me dar Eu não ia te comer Sua amiga de 4 lembrando a esfinge Quanto me arrecige Que não tá mais par Mas tá louca pra me ter Se você voltasse Pitada de ouro Cajada de croco Querendo me dar Eu não ia te comer Sua amiga de 4 lembrando a esfinge Quanto me arrecinge Que não tá mais par Mas tá louca pra me ter Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri